Rimas em 3, 2, 1, Rimas em 3, 2, 1, Rimas! 1, Rimas em 3, 2, 1, Rimas em 3, 2, 1, Rimas질� out, Lindo. B4s sabe muito bem que eu engatilho, relaxa a bala ta no pente, ضm sou o pucharante que Que nós temos os vulgos iguais, mas só que eu mando diferente Cê tá ligado, mesmo que o ataque vem me zoado Tudo isso eu sou dedicado, original cê é falsificado Por isso mesmo malo, acho que cê não tá pronto pra esse teste Pode até tentar tirar, mas apresento o caldeirão da leste O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar, e aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Ok, 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 ok Aê, cê falou que eu sou esquisito Que esquisito que cê vai matar, só que cê é vagabundo Realmente eu sou esquisito, já você é igual a todo mundo Porque cê não é diferente, faça o freestyle e cê tá lembrado Fala esquisito e descuta o grito, não sou esquisito diferenciado Ao pegar e diferenciar, ele falou que ele é o gabarito Só que agora não vai me acertar Por isso que na batera agito, realmente falou gabarito Só que agora deixa eu entender É múltiplo escolha, eu ia fazer um chute e toda opção já chuta você E não deixa eu te falar, sinceramente o nome é parecido Yoga e Yonggi, é isso que você falou de rimando comigo O nome pode ser parecido Só que agora eu acho incrível e perceptível Que nosso nome é comum, mas é diferente o livro Olá, eu acho que não é bem, eu acho que não é bem Há tuque, já tuque, já tuque, já tuque, já tuque, é o gabarito E eu sou bem legal Palmas, 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 palmas É isso não Vamos para a votação, rápido em rastreio da torna que aconteceu O barulho dá um certo junto, certo? Barulho para quem gostou das imagias, Yonggi Diferentemente, barulho para quem gostou das imagias, Yongga GOL! Deus que haga o a zero, mas tudo que vai VOLTAR! Não entende o problema Só quem já sabe, joga a mão pro alto, vai Jogar a mão pro alto, vai Chama um Vai da batalha Ei, eu vou da batalha Eu vou da batalha Ninguém falou que tem problema Você vai da batalha Eu vou da batalha VOLTAR! 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 3, 2, 1 Eu, confesso que eu não entendo o grito Mas eu estendo o seu grito de socorro Por isso que quando eu to batalha aqui nessa frente É como se eu tivesse um carro matando um cachorro Eu chutando pro cachorro Mostro, esse cara é uma escurta então você é salvata Mas eu sei que você é um cachorro caramelo E não mais dança essa derrota e não sei que ela é salgada As vezes o joga trava é normal Porque isso é freestyle eu não penso mais pra fazer Eu só deixo isso sair Tipo cê saindo daqui depois que o joga bateu Cê sabe que cê vai perder Eu sei que pra você é algo tão evidente Quando eu faço freestyle começa a entrar na sua mente E ae, eu to te batendo aqui pra caralho E eu te faço uma pergunta Será que cê ta contente? Tá sorrindo? Cê ta achando isso lindo? Eu te mato no sábado até o domingo É, por isso que eu vi na Bahia mano e eu gingo Eu te mato sem sorte na oficina os inimigos Mas eu to risado nunca coringo Mas cê sabe na batalha cê parece até o Coringa E ae, parceiro, quando eu rio eu tom Dá na sua mente, no ouvido e na língua Ohhhh 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Por isso que agora eu to batendo Hoje é sábado, amanhã é domingo Realmente meu mano, eu vou lançar o jingle A vida não é um bingo Mas só que na batalha acho que você não percebeu Tá com os seus Se minha vida é um bingo Eu sou o número favorito, escolhido por Deus Ohhhh Por isso que hoje você apoia Eu estou contente Porque vem heróis de alto nível Mandando rima baixa, tornou deprimente Por isso mesmo meu mano Acho que você que no final não tá contente Porque eu te quebro, te bato e te chuto Ainda finalizo os docentes Porque eu vou tirar um por um Toda sua cara dentária Sabe por que sua rima é ilárea Vi que sua situação é precária Sabe por que? Falou de cachorro Eu mato e morro e mando meu frio Eu sou vira-lata, você vira-morto Se finge de morto, pra não ter que trovar o Yogi Ohhhh Terceiro 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 Que vai pra final Preciso da ajuda de vocês mano Joga a mão pro alto aí, não é verdade? Final também Quem veio DJ em verdade aqui ó Pra curtir batalha de rima Vai jogar a mão pro alto agora, tenho certeza mano E aí DJ Azer, 4222 certo? E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Eu vi que nós dois é cachorro, por isso que agora você já deu falha Sabe por que eu sou cachorro? Minha nação é apenas folhinha de batalha Acho que você não entendeu, sou em alguém, faço meu fim Mas eu não sou cão de pedigui, porque eu passo da rua e eles me fazem free Tem mais duas mano, muito obrigado por estar explicando Você sabe que agora eu tô finalizando por isso, que agora eu vou matar Zona Leste é meu lar, sabe por que finalizo com quatro versos Mas se fosse dois, nem ia precisar E só precisa dos seus versos, se você quiser, porque você é comum Sem rima doze, eu mordi na metade, eu te mato com a frase, só usando um Você falou que nós dois é cachorro, entende o freestyle Só que existe uma diferença de pincher pra hot baile Alimenta de folhinha, eu sei que você não tem, então continua comendo a bolinha Por isso, medo de estaco, sou hot baile bolado Minha alimentação é crânio, só que DM se fraco DM se fraco, sem maldade agora eu corto seu pescoço Você é hot baile, olha esse canicorso voando no pescoço Sem maldade meu mano, sabe que agora você não é, eu agora pra edicô Porque eu sou xixu, ou seja, um cão estratégico Não, você não é xixu, sinceramente pra mim cê até cola Aprende mano que é arte da guerra, você já perde só de cê entra nela Você rimou pescoço com pescoço, eu acho que geral percebeu E de tanto cê repete o pescoço, cê trova um cunha e ele botou o seu Sem maldade eu acho que cê já pode caciva Cê veio tentar cortar o meu escoço, só se se fudeu, o nego tem esquiva Cê tá ligado meu mano, essa foi zoada, a próxima tem mais Pode tentar vir comigo, porque agora eu vou tirar sua paz Eu não tenho esquiva, nem gato saliva, se agita a cerveza Eu tô tipo um rock balboa, aprendi que o ataque é minha melhor defesa Eu não preciso nem esquivar, sinceramente é que eu tenho dor E a luta é tipo o batalha, não é bater, mas é quem bate melhor É quem bate melhor, ou no final quem bate terceiro Você falou que era rock balboa, mas cê não vai aguentar primeiro Sabe por que quando eu vou te batendo, mano cê não representa o underground Sabe por que você é rock e eu sou Adonis, eu aguento até o último round Só que você agora falou, realmente você é Adonis, mas não vou te esquecer quem te ensinou Que foi o cara que te inocou, que foi o cara que atrasa a joia Que foi o cara que é referência e o mesmo que deu uma surra no seu pai Meu amor, meu mano, sabe que agora eu puxo o gatilho Fui você dar uma surra no pai, hoje no ringue se apanha pro filho Ele é rock balboa, meu mano, sua ruma só fonde comadre Rock balboa, sua cara me enjoa, tem choque, então pede ajuda pro padre Ele vai fazer uma oração, porque eu tô te mandando pro céu No inferno é uma decoração, realmente eu tô apanhando pro filho Cê não deu trabalho, o Adonis batendo no rock Minha mão já tá dando pra caralho Palmas, 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 palmas Antes de mais nada, muito barulho pra essa batalha Parabéns, eles se desempenharam muito bem Mas só um vai pra grande final, certo? Quem começou foi o Jong-in Família, vamos pra votação, rápido e rasteira Daquele jeitão, vocês já sabem, sem prolongar, certo? Barulho pra um só e com vontade, hein? É uma humildade, vamos decidir Barulho pra quem gostou das imagens, Jong-in Com vontade, diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens, Yoga Yoga para a grande final, muito barulho pra Yogi